Superando minha dificuldade, nego Derrotando meu próprio ego Avançando a cada passo Deixando minha marca no asfalto Vivendo em outro país Já vejo o futuro pra mim Fazendo cash em busca de fama Agora querem me difamar Meu filho vai nascer com grana Vivendo até em Barcelona A preta gostosa me ama Na suíte ela me mama Chego rimando e agora me chamaram de rei Minha rima é ousada, armada de trap O preto de ouro cheguei Querem cash, fazem money please Elas pedem menos droga please Querem cash, fazem money vem Agora só querem saber das notas de cem Querem cash, fazem money please Elas pedem menos droga please Querem cash, fazem money vem Agora só querem saber das notas de cem Agora só querem saber das notas de cem Agora só querem saber das notas de cem Tem que ter sagacidade e um bom compromisso Eu sou a própria empresa, eu faço minha riqueza Viajando mares eu venço a minha própria tristeza Tentaram me derrubar, jamais vão conseguir Tentaram até me roubar, minha vida é persistir Persisto, insisto, eu não duvido Pique um samurai, rei, o mestre mais divino Querem cash, fazem money please Elas pedem menos droga please Querem cash, fazem money vem Agora só querem saber das notas de cem Querem cash, fazem money please Elas pedem menos droga please Querem cash, fazem money vem Agora só querem saber das notas de cem Das notas de cem Das notas de cem Agora só querem saber das notas de cem Re-Re-Re-Re-Re-Re-Pinacional Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re O que é isso?